Aleluia, aleluia, aleluia Pesta que nunca acaba Esse é o som que nos uniu na sua canção Sincronizando a partida do coração Som que ecoa e nova vida faz brotar Uma alegria que nunca acabará Deixe essa partida te envolver então Para te guiar a esse lugar Onde a alegria não é ilusão E ao nascer do sol não te deixará Aleluia, aleluia, aleluia Pesta que nunca acaba Pesta que nunca acaba Esse é o som que nos uniu na sua canção Sincronizando a partida do coração Som que ecoa e nova vida faz brotar Uma alegria que nunca acabará Deixe essa partida te envolver então Para te guiar a esse lugar Onde a alegria não é ilusão E ao nascer do sol não te deixará E ao nascer do sol não te deixará Aleluia, 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 aleluia Pesta que nunca acaba Pesta que nunca acaba Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia A festa que nunca acaba Aleluia, 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 aleluia Só que como fogo o teu coração vem abraçar Que te lança sem temor no mar de amor Vem pra essa festa que é o teu lugar Quando essa alegria te invadir Toda a tua vida pode se transformar Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Pesta que nunca acaba Pesta que nunca acaba Pesta que nunca acaba Primeira, aleluia, aleluia D.C Feit e comida Se Alm ou já Não vai Parque cups Sep Se om Se Se Se